Você é o nome é Encontrava o marco com a mão O seu pivete Alô Se encorre pra te ver Ventei a cor e a passagem Contando as horas pra gente barrar o som Oh, bebê O tempo de mim Oh, bebê Gosto mais de você Oh, bebê Gosto mais de você Oh, bebê Antes de você Eu era do mundo Na titã Na princesa Quando minha cabeça Só me faz crescer Oh, tá vendo que eu vou te dizer Oh, bebê Gosto mais de você O que é de mim? O que é de mim? O que é de mim? Oh, bebê Gosto mais de você O que é de mim? O que é de mim? Alô, alô, o que você Não tá, não, não, preocupa Não, 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 não Alô, alô Fiz um copo pra te ver Tentei a cama e a passante Contando a sora do que é da Bahiaí Oh, bebê Não queria te ouvir, não queria te ouvir Antes de você, eu era do mundão Ingratidão, ainda precisa Mudou minha cabeça, só me faz descer Quando eu pego por mim Oh, bebê A hora do meu sexo, eu vou Meus sexos